A Palavra do Senhor Porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ódio e ouvida a voz do arcanjo e ressoada da bombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão por mim. Depois de nós, nos vírus, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor dos águas. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. Nós vamos falar nesta noite, o Espírito de Deus nos permitiu um pouco sobre o arrebatamento da igreja. O maior encontro dos encontros que já foi profetizado. A esperança da igreja. O termo arrebatar acontece cerca de 24 vezes, o que a gente chama de parôsia, que significa chegada rápida, visita repentina. Uma visita rápida, uma chegada repentina, O termo arrebatamento, ele é de origem de uma palavra latina, que significa rápidos, que é exatamente arrebatado rapidamente e com força. O termo arrebatamento, no grego, é arpaso, que significa arrebatado. Paulo escrevendo a igreja em Pessalonica, ele resolve trazer a luz, o que ele já guardava para aqueles dias. O arrebatamento da igreja, o maior em todos os acontecimentos, o maior em todos os encontros que a igreja espera. Que foi profetizado pelos trofetas, que foi induprido pela igreja de Medíba. E que muitas vezes está esquecido pela igreja da presente época. É uma notícia que devemos trazer à tona, para que cada crime cumprida a seriedade de Exêndio. É um evento que compararam quatro participantes. Jesus, o Arcanjo Miguel, os mortos em Cristo e os crentes preparados. Nós estamos aguardando este encontro, que terá esta categoria de quatro participantes. Jesus dará a ordem pessoalmente para a reunião dos redimidos da terra. A Bíblia fala que o Arcanjo Miguel dará voz de um humano. A Bíblia também fala que os mortos em Cristo ouvirão o som da trompeta do Senhor. E talvez você me diga, mas mortos não escutam coisa alguma. Mas a minha Bíblia diz que naquele dia, os mortos em Cristo ouvirão o som da trompeta do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E os crentes preparados receberão a transformação e irão ao encontro do Senhor nos rás. O Arcanjo dando voz de comando. Sempre que você ver a Bíblia Arte, se refere a comandante. Asterisco, comandante de bispo. Arcanjo, comandante de anjo. Haverá este Arcanjo chamar Miguel e dará a voz do comando. E os anjos obedecerão. Porque saberão que naquele dia, dar-se-á o maior de todos os cumprimentos. Chegou a hora que Jesus tomava a terra. A daia da Báscoa. A tomada será rápida. Repetina, como possa. Uma visita profetizada. O que vai acontecer daquele dia. Aleluia. Falar do arrebatamento da igreja é falar de um evento que foi progredizado. E não apenas de um evento que foi progredizado. É falar do arrebatamento da igreja. É falar de uma notícia que alegrava o coração da igreja. Se todos nós que aqui estivéssemos, tivermos a alegria que a igreja permitiu a ter. Quando ouviu falar de que Jesus iria buscar o seu povo. Cada cliente iria para conhecer o dia pensando. Será que vai ser hoje o dia em que o Senhor vai vir buscar a sua igreja? Que Jesus a qualquer momento está chegando. Que a gente muitas vezes esquece. Que Jesus marcou um encontro. E que desse encontro não tem como fugir. Ele irá arrebatar o que é seu. Esta é a visita rápida. Esta é a chegada repentina. Ela também foi almejada pela igreja primitiva. No versículo 17, Paulo empregava o pronome nós para aqueles dias. Ele dizia, depois nós, os vivos, os que ficaram, seremos arrebatados juntamente com eles. Entre as nuvens, para o encontro do Senhor. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele empregava o pronome nós porque ele esperava para aqueles dias. A igreja da igreja primitiva tem que entender que nós somos, sim, a igreja do arrebatamento. E o fato de sermos a igreja primitiva nos colocando no patamar de responsabilidade maior. O que a igreja primitiva esperava e não se acertou nos seus dias. É exatamente o que a igreja na presente época já não deslumbra com tanto desejo. Já não espera com tanta ansiedade. Estamos nos acostumando com a casa boa, com o carro bom, com o bom emprego, com o bom curso, com a boa universidade, com o filho de Paulinho Lota, com o filho de bacharel, com o filho de ele, com o filho de aquele. Mas nós devemos saber que há algo muito maior que em três dias. Porque será o que a igreja primitiva? A segunda vida de Jesus foi um acontecimento perdido. Quando Jesus foi assuntos aos céus, lá no meio de agosto, capítulo 1, versículo 11. a Bíblia nos dizia os anjos olham e os varões e o Jesus sobe e os discípulos ficam olhando e o Jesus subindo até que fosse o apontado os anjos falam e os varões e os velhos este Jesus que tem porque estáis olhando para os céus porque este Jesus que tem de voz foi recebente do céu há de mim assim como para o céu o bicho os discípulos daqueles dias ouviram que a igreja da presente época vai vir ou voltar naqueles dias que foi destruindo a igreja de arrebatamento a daeta da o que vai voltar é um evento que a outra se não é desconhecida por isso que evangelista Lucas no capítulo 12 versículo 40 ele dizia portanto estáis olhando para ser porque o filho do homem virá a hora em que não percebes o filho do homem virá não é o filho do presidente não é o filho do deputado não é o filho do senador não é o filho do procurador não é o filho do embaixador é o brilho do homem que virá não é o louco que está preparado para a volta do filho do homem que está tratando a volta do filho do homem que está esperando a volta do filho do homem este adiante está próximo e água escreveu a tua pílula no capítulo 5 versículo 8 eu disse serem vós também pacientes e fortaleceram o vosso coração porque a vinda do Senhor está próxima o o o o o o o o o Vai ficar num baile de máscara, mascarado, quem quiser brincar Mas naquele dia Naquele dia vai ser o dia Onde quem é fiel vai ser a boca óbvio Não vai ter arrumadinho, não vai ter como pegar na barra do paletão de tapas e nem na ponta da saia de mamãe Quem for virar é puxado e quem não for grita Aleluia 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 Dá pra você bater nesse vídeo que tá aí no seu lado e dizer E aí, tá preparado? O primeiro homem tá chegando Aleluia 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 27 dias, o Filho do Homem virá e recompensará a cada um, segundo as suas obras. Venha cá comigo, não vai ter jeitinho brasileiro, não vai ter jeitinho alemão, não vai ter parente nem aderente que possa dar uma mãozinha, não vai ter arrumadinho de forma nenhuma, é Ele que vai buscar os filhos. O rebotamento da igreja será marcado, primeiro, por surpresa, aleluia. Evangelista Mateus, no capítulo 24, ele diz assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, e casavam, e davam-se em casamento, até que ele veio esse inútil, e levou a todos. Vai ser um dia comum, vai ser um dia que o padrão vai caminhar para o padrão, vai ser um dia que a professora vai caminhar para a escola, vai ser um dia que o juiz vai caminhar para o fórum, vai ser um dia que o advogado vai caminhar para o seu escritório, vai ser um dia que o comerciário vai caminhar para o comércio, vai ser um dia que o comerciante vai caminhar para abrir a sua loja, vai ser um dia igual a todos os outros. Mas o que vai fazer eles tem que ir diferente, é porque naquele dia, Jesus resolveu virar o que é seu também. Surpresa, se prepara porque será um evento de surpresa. O arrebatamento é um evento marcado por invisibilidade. tudo. Se prepara para encontrar, vai ter festa nos ares, Jesus. Tem uma coisa, chegar no de feixe, um carrão é importante, mas chegar para uma festa dessa nos ares, você não é mal, não é mal, não é mal, não é mal, não é mal. Bem-vindos! É! Vocês se acham muito importantes quando chegar no carrão, não é? Verdade, que pistinha, autoridade, que convidou a você chegar lá todo cheio de fogo, agora imagina aí. O que é isso? O agendamento será um evento marcado por velocidade. Vai dar tempo de ser agendado, que abre uma luz. Vai dar tempo de ser agendado, que abre hoje. Não vai dar tempo de conversar precário não, confessa hoje. Não vai dar tempo de arrumar não, que arruma hoje. É a minha vassourinha, eu estou sentindo uma braça aqui. Peraí, senhor, você está sentindo aqui? O que eu estou sentindo aqui tem braça? Não vai? Eu estou sentindo aqui. Eu estou sentindo aqui. Será um evento marcado pela velocidade. Talvez será um momento. Não abrir e deixar de olhos. A trombeta assora e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora o estado é tão grande, que no grego o termo é átomos. Algo impossível de ser dividido. Não vai dar tempo para dizer que vai procurar conceito, procura agora. Não vai dar tempo para dizer que vai sair do site de pornografia. Tem que sair, é outro. Deus está te visitando. Ou sai do site de pornografia ou vai ficar endemoniado dentro da igreja para todo mundo ver. Eu que, quem sabe quem ele quer. Ele também quer falar profissional e quer ouvir wheel breaking? Tá escrito. Não abortei coisa má diante dos meus sonhos. Dizendo que é crente. Tomando Santa Ceia deve estar aí. Um salinho empateado, conversando com a porquinha cozinha Era um giro pra ler, era um giro pra pular Nesta noite Deus está Desarquindo o nome do povo do impeto O filho do homem virá Me prepara quando ele tá cheio Ao mesmo tempo em que ocorre a ressurreição dos mortos É um exemplo simultâneo Ocorre a ressurreição dos mortos Aleluia E os crentes vivos serão transformados Os mortos ressuscitando e quem tá vindo recebendo o corpo novo Jesus é xílio, entendeu? Quem tava morto recebendo a ressurreição Quem tava ainda no corpo corrupto recebendo um corpo novo Quem tava morto ressuscitando E quem tava na casca velha recebendo um corpo novo Quem tava morto ressuscitando Acertava-se que antecede o arrebatamento com o casamento judaico, com os estágios de casamento judaico. O casamento judaico tem alguns estágios. Primeiro estágio, o noivado. Para o hebreu, o noivado é um compromisso seríssimo, não noiva aqui para terminar amanhã. É um vínculo de um casamento futuro. Na lei de judaico, o noivado é um vínculo de um casamento contratual. Está vendo? Era um compromisso de casar e não poderia ser de sede por qualquer coisa. Quando era que começava o casamento judaico? Quando era que começava o noivado? A partir do momento em que um rapaz entregava a moça uma moeda, e nessa moeda tinha inscrição, seja consagrada a mim. Depois dessa jovem receber essa moeda, ela sabia que aquele jovem judeu tinha interesse em casar com ela. Ela levava essa moeda à presença dos seus pais, os seus pais tomavam conhecimento que haveria um inculto para selar este compromisso. Depois dessa moeda, você entrega o jovem e a casa da moça. Aleluia! E ele levava duas testemunhas para selar o pacto matrimonial. E a jovem passava a ser despozada, ou seja, comprometida. Você veja de lá, o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, diz que Maria era despozada de José. Ou seja, já tinha recebido a moeda, já tinha passado pelo vínculo matrimonial, o que tange ao contrário. E ela, a partir dali, ela já era uma jovem despozada. Depois que ele levava a jovem de testemunha, ele vinha à casa da noiva. Aleluia! E ele pagava o resgate. E com esse resgate, ele selava o pacto matrimonial. Quando o jovem judeu ele tocava essa moça que ele amava, que ele se batizava. Aleluia! Ele iria à casa dela, levaria a jovem testemunha, levaria o contrato de matrimônio e pagaria o preço, aleluia, deste contrato. Esse preço era pago, aleluia. E o noivo pagaria, não poderia ser uma quantia visória. Tinha que ser uma quantia significante. Porque à medida que ele pagava o preço de uma quantia significante, ele mostrava o quanto essa noiva valia cair. Quando os estudiosos comparam as etapas que intercedem o casamento judaico, eles fazem essa comparação, baseada no que Paulo escreveu na 1ª Coríntia, capítulo 6. Porque pôs-te assombrado por homens. Glorificai-vos a Deus em vosso corpo e em vosso filho, os quais pertencem a Deus. Jesus já pagou com sangue. Jesus já pagou, veio a terra, veio a casa da noiva e selou o pacto matrimonial. E disse, seja consagrada a mim. E pagou com sangue. Segundo estágio do casamento judaico, era que após pagar este tacto matrimonial, o noivo retornava a casa paterna. Depois do preso, ele retornaria a casa paterna, onde durante 12 meses, ele iria preparar as acomodações da sua vida. Era um período em que o pai do noivo supervisionava os aposentos nociais. E somente o pai do noivo retornaria a ele a ordem do dia para ir buscar a dona. Glória a Deus. Aleluia. Durante esses 12 meses de preparo, aleluia, ele ficava trabalhando, preparando os aposentos e aguardando o pai visitar os caras da sua vida. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, disse, não se turbe o vosso coração. Creze em Deus, creze também em mim. Na casa do meu pai, ainda as oradas. Se assim não fosse, eu vou ter ele a vida. Mas eu vou preparar o judaico. E quando eu preparar este lugar, eu virei outra vez. Para que onde eu estiver, vós estejais também. Este segundo estágio do casamento judaico, Jesus já cumpriu. Glória a Deus. Está ele agora, preparando as acomodações. A noite da noite. Aleluia. Vou preparar o lugar e virei outra vez. Olha a importância que Jesus tirou para a sua igreja. Não é qualquer coisa. Deus supervisionando. E Jesus dizendo, eu vou preparar o lugar. Eu vou preparar o lugar. Tem lugar preparado para você. Tem lugar preparado para a noiva. Tem lugar preparado para a noiva. A noiva tem que entender que tem lugar preparado para ela. A noiva não pode se enganchar. A noiva não pode se envolver com outras coisas, não. Há um lugar preparado para a noiva. O terceiro estágio. Aleluia. No casamento judaico. Era a espera da noiva. Enquanto o noivo estava lá, preparando durante 12 meses os aposentos oficiais, sob a supervisão do pai, a noiva teria que também estar envolvida na preparação. Ela deveria preparar todo o chão. Pois o noivo voltaria a qualquer momento. E no tempo da espera dessa noiva, não poderia faltar lâmpada e azeite. Pois a volta da noiva poderia acontecer de noite. Repita comigo, enquanto eu espero. Não pode faltar lâmpada e azeite. Lâmpada e azeite. Lâmpada e azeite. Para dirigir nós, para dirigir nós, para dirigir nós, para dirigir nós, para dirigir nós. Não pode faltar lâmpada e azeite. Lâmpada e azeite. O aléu não vai chegar. Porque na hora que o noivo chegasse, vinha de ter lábora, vinha de ter azeite. Porque se fosse noivo, ela tinha que acompanhar este noivo. Sem impedimento algum. A igreja precisa acompanhar o noivo sem impedimento algum. A noite pode chegar, mas a noite eu tenho que estar dormida, preparada. Tem que ter lâmpada, tem que ter azeite, tem que ter graça, tem que ter vigilância. Lâmpada e a Pascô. Nesse período que espera, essa noite eu devia ser conhecida na comunidade, no local onde ela estava. Como consagrada, separada, como alguém comprada por algo preso. No período em que o homem estava preparando as acomodações, na sua comunidade, a doiva usava um velo. Esse velo dizia que ela já estava comprometida. Esse velo representava exatamente, era ele o sinal de que ela não poderia mais receber nenhuma proposta. Nenhuma oferta. Ninguém oferecendo bem algum, poderia oferecer a uma moça que estivesse com um velo. Por quê? Porque quando uma moça saia na rua com um velo, ela estava dizendo, eu sou exclusividade do meu doivo. A igreja está na terra, mas ela tem que andar com um sinal de que ela é exclusividade do meu doivo. A igreja está na terra, mas ela tem que entender que o doivo está nas acomodações, preparando os aposentos. Mas a qualquer momento ele vai chegar e ela tem que estar unida. E não toma de azeite com um velo, porque ela é exclusividade de alguém que já pagou o preço. Ela é separada, consagrada, assagiada, para o molho. Vale a pena, não pede a mulher. Vale a pena aguardar a espera. Vale a pena rachar com o que é preço que o mundo tem. E não tem preço que cumpre, ela já zerou o pacto. Não tem oferta que ela receba, ela já tem um compromisso. Não tem porquê que ela se nobre, ela está gastando uma vida. Se uma noiva judia saia nas sertanias da sua morada de velho, ela estava dizendo, dá licença, porque eu tenho como a missa, e se alguém entraria em mim de volta. Se uma noiva judia levar um compromisso desse que é uma séria, eu pergunto nesta noite, qual é a sua postura como noiva do cordeiro? Qual é a sua postura como noiva do cordeiro? Qual é o seu compromisso como noiva do cordeiro? Qual é o seu perfil como noiva do cordeiro? Qual é o seu procedimento como noiva do cordeiro? que eu tinha um compromisso aqui que não tinha uma procura como noiva do cordeiro? que se ela virasse o pé ela estaria traindo quem pagou o preço aquela dona sabia que havia um compromisso de alguém que entregou a Moéber que esteja consagrada a mim aquela dona sabia que a sua casa havia recebido a visita na presença de tuas testemunhas aquela dona sabia que o seu noivo estava preparando o melhor para quem estava aquela dona sabia que independente de ver a hora a promessa seria cumprida e a qualquer hora ele chegaria e ela doutrina no coração o meu noivo pode demorar mas ele não esqueceu de mim porque ele me ama e pagou o preço 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 e eu tenho que dizer para todo mundo que eu sou dele que ele me ama qualquer mal qualquer barranha que o mundo me ofereceu para separar você desta promessa deve ser rechaçado eu repeti porque Deus está me dando graça e é o que ele vai dar qualquer maluco qualquer proposta qualquer afeta que venha me separar deixe-me cumprir desta promessa briga e ser rechaçado eu vou abrir um país aqui porque ele é um brisferno você que l₽n vai mas você não está vamos! então vamos! você vai pôr por medidão Tá ordenado, é do 7 Vem lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá, vim lá Da porta, pra trás Da porta, pra trás Da porta, pra trás Vem lá, da porta, pra trás Não vai entrar na mente pra inserir a palavra É arrebatamento Tá ordenado, tá ordenado Tá ordenado Aqui você não entra Pera, chupa, pô, rá, rá, não, mantou um braço. Já não tá me esgata, mas era o mesmo que viria progui, ameniza a mim. Viva em cabeça, que eu vi cober, que o coração é bem, que a nossa é a mama, que o som, que o poder, que a autoridade, que a honra via, que a eu deixaria no amor. Viva! Grave, 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 tá sendo legalizada. Nada é a mama, tá pra você virar pra esse vídeo inteiro, escuta. Meioan gênhão, escuta, meioan gênhão. Pode tocar a batalha, o seu melhor falando, é graça. Bota a minha mão na esquerda, basta a minha mão na direita. Giga a Deus, meioan gênhão, meioan gênhão, meioan gênhão. É a preta poidi, perdi, perdi, perdi. A igreja vai! 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 Ele na igreja vai! Desfec winds! então! E o escritório vai! O escritório vai! A igreja vai! A igreja vai! O escritório vai! O escritório vai! A igreja vai! Deus vai! Deus vai! Irmãos, primos e amigos mais chegados para fazer parte do cortejo. Quanto maior fosse a surpresa mais bela do momento. Aleluia. As lojas de guias eram praticamente roubadas. Era tão rápido a chegada do lojo. O pai e a mãe estavam sabendo do contrato do quarto matrimonial. Mas a primeira ideia era que aquele lojo chegava. E mais uma vez, isso perdeu o povoado. Imagina a cena. Todo mundo dormia, todo mundo no povoado. E aí se aproximava a comitizão do amor de Deus. Oh, aleluia. Agora que ele está pronta. Vestido pronto, lâmpada abastecida, enxovado completo, recarado. E ao se aproximar a comitizão do noivo da casa da noiva. Chegava naquele povoado, naquela cidade, naquela aldeia. O doido separava um amigo que tivesse um pílpido de voz mais forte para o doido. E aquele amigo que já estava previamente separado, quando chegava a ser um pílpido de voz, todo mundo dormia. De madrugada, aquele amigo que tinha tido em voz mais forte, gritava. Eis o noivo! Saí! Ao encontro. Saí! 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 A um filho, amigo! A noite eu só tinha tempo de pegar o que já estava preparado. Não dava mais tempo para fazer coisa alguma. Que fazia parte do cortejo, só dava tempo de pegar a nãoparinha. Por isso que a Bíblia mostra Que aquelas que não abasteceram Ficaram de fora Não vai dar tempo pra consertar O que precisa ser consertado O conselho é este O conselho é agora Jesus está tomando Para levantar a sua igreja Não para as aceras E a cena que te recebe Chega a hora Aleluia Era um momento Porque as pessoas do povoado É impactadas por esse livro Imagina o que você vê Uma noiva está indo toda preparada Para não botar na mão Fazendo aquele cortejo bonito E acompanhando E sabendo que aquela noiva A partir dali Ela ia ter outra morada Seguir de um braço Pela obra de um casamento judaico Já é velho Imagina Aquele cortejo Já feita em terra Todo mundo mandando Imagina o nosso Vai ser nos dados Aleluia 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 Porque o cortejo é muito lindo Aquela noiva Aquela noiva que é cortejo de amigas Nós vamos ter a sensoria de amigas Aleluia Aleluia E vai fazer parte do nosso cortejo É anjo Meu filho É anjo Meu filho É anjo É anjo Ministra Que trabalham Por aqueles que vão é para a salvação Você nunca teve uma escola de coisa alguma na sua vida Eu fico olhando quando tem uma visita presidencial É o salvador O gente Carvalho Poçante É aquele carro Oficial Eu vou ver Mas que bonito Agora imagina A gente tudo Quer ser A gente escuta Pia Anjo Eita Que papel Do Aos 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 Aleluia Aleluia É muito difícil Eu tenho Glória É muito difícil Eu preciso E está na presa Aleluia Aleluia E o quinto e o último passo É que ambos retornarem a casa do noivo Aonde dava-se A consumação da união e a celebração da festa E aí que se cumpre Salmo 24 Aleluia Quem quiser me dar fé Porque eu acho trem De mim Salmo limitado Versículo 7 Ao rei Levantai a porta das nossas cabeças Levantai a entrada Eternas Para que entre o rei da glória Quem é o rei da glória? O senhor Porto e poderes O senhor Poderoso na guerra Levantai a porta As nossas cabeças Levantai O portais eternos Para que entre o rei da glória Que este rei da glória Que este rei da glória O senhor E os exércitos Ele é O rei da glória Aleluia Eu estou aqui na igreja Para ficar de pé Aleluia 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 Levantai a porta das nossas cabeças Levantai a porta O rei da glória Quem é este rei da glória? O senhor Porto e poderoso O senhor Poderoso na guerra Levantai a porta As nossas cabeças Levantai O portais eternos E ele vai O rei da glória Quem é este rei da glória? O senhor Dos exércitos Ele é O rei O rei O rei Da glória Ele Agradece os teus irmãos E diga bem O rei da glória está chegando O rei da glória está chegando O rei da glória está chegando O rei na glória está chegando O rei na glória A igreja está sentindo A igreja não precisa esperar o homem A igreja está esperando o rei da glória, que entre homem que saia homem, a promessa da igreja é que o rei da glória está sendo. Ele é este rei da glória, o Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Ele é o rei da glória. É uma promessa, é uma promessa que vai chegar a qualquer um, é uma tomada, é uma chegada, repetir e com força. Jesus está vindo nos carnes que é seu, a terra vai sofrer o maior dos amados, o povo santo, o Brasil vai desaparecer. Legenda Adriana Zanotto